Eu te amo, eu te amo Você me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem Te amo, eu te amo Você me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem Eu te amo Olha o coraçãozinho Ana Ribeiro Você é o motivo da minha alegria Felicidade do meu dia a dia A cafeína do meu cafezinho O sol que aquece meus dias de frio É você, minha fortaleza, meu porto seguro É você, minha motivação pra enfrentar esse mundo Aqui ó Te amo Eu te amo Você me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Te amo Eu te amo Você me faz tão bem Me faz tão bem Eu te amo Eu te amo Ficou doente Veio a falecer E ela não tinha Ela teve a coragem de soltar É Às vezes tem um bloqueio Eu te amo 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 Nunca sei Como a Alana falou Como a Alana falou A Ananyí é uma mega empreendedora A Ananyí é a mega empreendedora 100% Hoje a gente vai zerar Já está Minha outra 3 Mas, menina, é novidade. Vocês me colocaram numa berlinda aqui. Tirulipa. Tirulipa. O Tirulipa assistiu o show dele em Fortaleza, cara, eu fiquei passada, com a naturalidade. Engraçado, né? Ah, não, tem que fazer a pergunta. Mas fala, ele pode falar. Não, tudo que eu falo aqui, vocês me olham. E a pop de lana tá assim, ó. Eu tava preparada aqui. Tô brincando, Estrelinha. Pode fazer a pergunta. Se você pudesse passar um dia com o Tirulipa, o que você queria fazer ao lado dele? Cara, eu ia perguntar a ele como é que ele faz pra poder estar o tempo todo sorrindo, se realmente aquilo é a verdade que ele passa, ou se ele também tem momentos difíceis, né? Porque todo mundo tem, né? Mas, é isso. Ó, Lana, a gente não vai finalizar. A gente quer mais música, então a gente vai deixar aqui a nossa roleta do jeito que tá. Foi de boa, não foi? Foi leve. Não falei nenhuma besteira aqui, não? Não, de jeito nenhum. Porque depois vocês me botam aqui também na fofoca, né? Ah, para, para. Segunda-feira tem fofoca da Lana, tá? O que ele vai colocar? Jogar um aqui? Vai jogar. Agora vamos ver o Rosé, é? Não. Caiva de mim. Caiva de mim, paiva, peraí, calma, paiva. Não me deixa louca que eu quero o Vinho Rosé. Vinho Rosé é todo. Mas o sucesso seu de carreira só. Mas o sucesso nosso. Vamos embora. A mulher só tem um sucesso. Vinho Rosé. Tá na cara que o seu estresse é saudade minha. Essa cara emburrada de raiva te deixa mais linda. Sente falta do meu cafuné, tá querendo atenção, né? Acho que entendi o seu recado, hoje à noite tem. Tem golinho, tem abraço, vem que eu vou te proteger. Já tá tudo programado, o será vivo e pra você. Tem golinho, tem abraço, vem que eu vou te proteger. Já tá tudo programado, o será vivo e pra você. Pra esquentar o nosso amor, o Vinho Rosé. Ó, vem na cancinha. Lana Ribeiro. Tá na cara que o seu estresse é saudade minha. Essa cara emburrada de raiva te deixa mais linda. Sente falta do meu cafuné, tá querendo atenção, né? Acho que entendi o seu recado, hoje à noite tem. Com o que aqui, ó. Tem golinho, tem abraço, vem que eu vou te proteger. Já tá tudo programado, o será vivo e pra você. Tem golinho? Tem golinho, tem abraço, vem que eu vou te proteger. Já tá tudo programado, o será vivo e pra você. Pra esquentar o nosso amor, o Vinho Rosé. Pra esquentar o nosso amor, o Vinho Rosé. Hoje à noite tem, né? Tu é do Vinho Rosé ou tu é daquele Vinho Oi de Boi? Não, eu não sou muito pandeiro, não. Mas o Rosé eu provaria, o Vinho da Lani. Eu não sei nem como te agradecer mais uma vez. Nossa, Estrelinha, eu que agradeço demais. Me chame mais vezes. Anota aí, viu? Anota aí. Posso mandar um beijo pra você? Por favor. Pra onde eu olho? Pra cá? Pode. Estrelinhas, um beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela audiência aqui com você, com a Desirê, com a Marga maravilhosa. Muito obrigada mesmo, Estrelinha. Te espero no show. Vou abrir agenda de show agora. Pro mês de agosto, tá, gente? O diretor botou na tela aí o negócio? Tá, tá sim. Tem o Instagram, o contato. Gente, o contrato, porque é como diz o Gustavo Lim, mas dica não pára de chegar, né, gente? Tem problema disso. E eu quero muito agradecer, né, Maguinha, mais uma semana que vocês passaram aqui com a gente no Com Você. Segunda-feira a gente volta ao vivo, em 10 da tarde. Isso, ao vivaço. Um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho e vamos com o Landa Ribeiro pra encerrar lá em cima. Boa sexta-feira. 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 Tu me deixou Se ouvir o áudio me responde, por favor